E a hora que a gente chegou na casa, tinha três caras dentro da casa, todo com a peça, as famílias, as vítimas todas acuadas e tal, e com medo de falar pra gente que os ladrões estavam lá em cima. A gente subiu e pegou. Mas aí a vítima, cara, ela tem uma sensação de que vai acontecer alguma coisa com ela. Essa foi uma ocorrência. Uma outra ocorrência que eu peguei, aí foi esculacho, aí foi treta também. Aí o bicho pegou. Rouba em andamento. Mas não teve quebramento, né? O quebramento não teve porque outras histórias. Mas assim, rouba em andamento, na esfirra chique. Chegamos lá, o cara, o gerente estava refém, já tinha apanhado, tomado várias coronhadas. E aí se liga, cara, se liga. Entramos dentro da esfirra chique, o cofre estava bem no salão, aí vem o vigia. Vestido de preto e tal. Ô, tudo bem? Ó, os ladrões estão lá em cima. Aí olhamos pra ele. Ah, o ladrão está lá em cima? É. Caralho, por que você está tão à vontade assim, os ladrões estão lá em cima? Tranquilão, né? Tranquilo. Aí subimos. Subimos. Só que os ladrões apontam a arma pra gente. Volta. O ladrão assim, ó. Esse senhor volta, volta, volta. Caralho. Com o refém dentro da sala. Escuro, mano. Escuro. A única lanterninha que a gente tinha iluminava o revólver cromado e uma pistola. Assim, ó. Apontando. Só que tinha um iluminado com a gente que mandava na porra toda. Não é pra dar um tiro. Puta que pariu. Aí você já conhece isso, como é que funciona, né? Já, já, já. Eu já passei por essas situações. Se der um tiro, vai pra cadeia. Já tive essas situações. E aí você fica ali. E agora? Se eu atropelar, fodeu. Ocorreu o risco. Ocorreu o risco. E também tinha o risco do refém que estava lá dentro. A guarda no local. Então vamos negociar, negociar, negociar. Vamos negociar. Não, vocês vão me matar, vocês vão me matar. Não, ninguém vai te matar, não. A palavra está dada já, ladrão. Já era. Só entrega o bagulho e solta o refém. Certo, mano? Entrega o bagulho, coloca o revólver no chão e tal. Ei, senhor, mas quem está falando aí? Alexandre, meu nome. Entrega o bagulho e coloca no chão. O Alexandre rola. Alexandre. Alexandre rola. Não estava na rola ainda, não. Aí o vagabundo coloca as peças no chão, libera o refém e vamos para a ideia. Aí os caras foram lá. Ei, senhor, esse é o Alexandre. Vou confiar no senhor. Só que se tuca do lado, não tinha muito o que fazer. Aí colocou lá no chão as duas peças. Vai, mano, levanta a mão. Pá, mano, aqueles caras nasceram de novo, hein, mano. Levanta a mão, desce. Aí a gente colou. Nasceram de novo. Tiramos a vítima toda fodida, Cassio. Mano, aí você olha para a vítima e você fala, não. Esses caras nasceram de novo. Aí vai no vigia. Ei, mano. Vem cá. O que você está fazendo aqui embaixo, mano? A vontade. Você ligou o 90? Não, senhor, porque os caras falaram para eu não ligar. Ah, é? Você está aqui embaixo com o cofre? Ué, você podia abrir uma janela dessa, pular isso aí. Vazar. Vazar. Você está aqui. Aí, aquele jeito de ideia, né, cara? Você sabe, né? É, é, é. Conversa. Fazia o interrogatório, oferecia um café para o cara. Quem é juiz oferecer? Um café, uma blusa de frio. Uma blusa de frio, né? É. Aí o cara foi e confessou, né? Falou, não, estava junto e tal. Os caras da minha vila, da minha quebrada. Aí levamos os caras e foram presos em flagrante. Mas essa é uma das ocorrências que eu peguei de refém. Já peguei várias outras também com refém. Mas essa daí foi foda. Não, é, tem ocorrência. Eu peguei uma ocorrência uma vez, assim, você falou de ideia. Eu lembrei. Eu estava na Rocam, lá no 21, nós estávamos subindo a rua, a Vila Ema ali. Tem o Itaú, a Vila Ema ali. Aí viramos assim na rua, subindo. Aí eu olhei no estacionamento e vi uma situação suspeita no estacionamento, né? Entramos, pá, abordamos. Os caras estavam roubando o tiozinho no estacionamento. Uma moto, dois caras. Aí, daquele jeito também, né, o cara já deitou no chão, pá, beleza. Grudamos o cara, aí grudamos os ladrões, gemamos, pá, pediu apoio. Há quatro rodas para conduzir. Aí a vítima falou assim para mim. Ô senhor, posso falar um negócio para o senhor? Aconteceu um fato estranho. Eu falei, pode falar. Eu falei, então, eu subi lá no primeiro andar do banco lá, porque eu peguei um valor expressivo, né? Subi no primeiro andar do banco lá e o cara me deu dinheiro. Eu coloquei dentro de uma revista, um pacote, enrolei a revista e coloquei na bolsa. O ladrão, quando chegou aqui para mim, falou assim, me dá a revista. Aí eu falei assim, o ladrão falou isso para você? Ele falou, falou. Aí eu, pá, grudei o celular do ladrão. Já falei, qual o caixa que você passou? Foi naquele gordinho lá. Aí eu entrei, falei para o gerente, ó. Pega o gordinho ali, pega o celular dele e leva ali numa sala reservada. Eu quero trocar ideia com ele. Foi lá, pegou o celular. Chegou lá. A ligação do celular do ladrão para o gordinho e do gordinho para o celular do ladrão. Puta que pariu. Cara, já com 12 anos de banco, 12 anos de Itaú, cana. Meti o grampo nele. Lindo, lindo, lindo. Meti o grampo nele e falou assim, DP. Não, mas... Véi, não tem o que você falar aqui. Aí eu passei um dinheiro no banco. O cara do banco falou, foi mandado embora sem direita porra nenhuma. Não, é justa calma. Vagabundo, ladrão. Ladrão, ladrão. Esse é o pior ladrão que tem. Esse é. Esse é o pior ladrão. E justamente aquilo que você falou, da ideia, né, meu? Que hoje em dia está faltando muito o polícia trocar ideia. É. Saber como aconteceu o fato, né, meu? É investigar na base, né? Mas hoje a gente pode incorrer até num desvio da sua própria função. Exatamente.